Música Bem classe, vocês vão para um acampamento. Música Ok, parem de falar. Bem, eu vou dar algumas regras. Para vocês, bem, há em nenhuma circunstância passe da grade laranja. Música Tem alguma coisa estranha lá, depois da grade laranja, mas o professor não quer contar. E alguém vai ter que descobrir. Música Uau, não tem nenhuma árvore. Olha, uma barraca. Vamos lá ver. Espera. Música Onde será que ele foi? É... Música Hum... 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 O que? Música Elisabeth, 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 Elisabeth Tchau, tchau Tchau, tchau